No vídeo de hoje vamos falar de um suco delicioso, que você vai precisar de dois ingredientes e que eu tenho certeza que vai melhorar muito na sua digestão, principalmente após você consumir uma refeição muito pesada e que você ficou com a sensação de ter engolido uma melancia inteira na barriga. Esse suco vai ajudar a combater o inchaço, acelerar a sua digestão, combater dores abdominais, inchaço, vai ser excelente, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas antes de falar dos ingredientes desse suco, quero pedir para vocês se inscreverem no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e não perder nenhuma dica que a gente posta por aqui. São dicas naturais para melhorar a sua saúde e a sua aparência. Ah, você também tem que deixar o seu joinha para me deixar muito feliz e me incentivar sempre trazer as melhores dicas para vocês. Nos comentários, você pode dar a sua sugestão de vídeo que você quer ver por aqui e também deixar a sua opinião sobre a dica do dia. Gosto muito dos comentários de vocês, estou sempre lendo e quando eu posso eu deixo o coraçãozinho para vocês. Então, agora chega de enrolação e vamos falar dos ingredientes desse maravilhoso suco. Para esse suco, vamos precisar de duas maçãs, porque a minha é pequena, tá? E vamos precisar também de uma laranja, tá? Se você for utilizar uma maçã grande, pode utilizar apenas uma, ok? E pode ser qualquer tipo de maçã e qualquer tipo de laranja. Não tem preferência. Já fala aqui nos comentários qual laranja e qual maçã você mais gosta de consumir aí na sua casa. Essa laranja aqui é a laranja pera e essa maçã aqui é a maçã Fuji. Então, já deu para perceber qual é a que eu mais gosto, não é mesmo? Então, vamos lá agora cortar esses dois ingredientes aqui e falar um pouquinho sobre eles. Quando se fala de má digestão ou problemas intestinais ou estomacais, a laranja deve estar em primeiro lugar para ajudar com os desconfortos. Pode também ajudar a melhorar a nossa digestão. Ela possui bastante fibra que contribui em criar uma barreira protetora no seu estômago, além de ajudar a azia. Ela é uma grande aliada também para melhorar o funcionamento do nosso intestino, principalmente se ela for consumida com casca. Sua casca é onde encontramos o maior nível de quercetina e até mesmo de fibra. A quercetina é um agente anti-inflamatório. Muitas pessoas desenvolvem algumas condições no intestino que é causado por inflamações. A maçã pode ser uma grande aliada para combater e prevenir. Conseguimos utilizar a maçã também para ajudar no tratamento de colesterol. Ela reduz os níveis de gordura e até mesmo ajuda a derreter as placas de gordura que fica acumulada nas artérias. Pode contribuir também para melhorar até a nossa visão, por conta da vitamina A que ela possui. A maçã é rica em vitamina C, uma grande aliada para impulsionar o nosso sistema imunológico e nos deixar fortes e resistentes para combater várias condições de saúde. Ela pode ser muito útil para prevenir condições respiratórias também, como infecções de garganta, tosses e muito mais. Ela pode ajudar a proteger o nosso pulmão de vários micro-organismos que podem invadir ele e causar vários danos. É uma grande aliada para melhorar a nossa saúde bucal. Por possuir bastante propriedades que são antibacterianas, pode ajudar a eliminar nossa boca de vários micro-organismos que causam mau hálito, cárie e muito mais. E por ser uma fruta extremamente versátil, podemos utilizar ela de várias formas, em suco, chás, além de consumir ela no seu formato natural. Deixe aqui nos comentários como você mais gosta de consumir a maçã. Eu gosto muito de acrescentar ela em chás e em sucos, pois além dela melhorar o sabor de alguns chás que tem um sabor não muito agradável, ela possui essas propriedades todas que eu citei, o que é muito bom. Eu tirei a casca da laranja, mas deixei essa branca aqui, ou melhor, eu tentei deixar o máximo possível. Não sou muito boa com isso, minha mão não é tão leve assim, acabei tirando umas lasquinhas, mas não tem problema, tá? O importante é deixar o máximo possível dessa casca branca aqui, que é onde possui muitos flavonoides que a laranja tem. A laranja, além de muitos flavonoides que podem ajudar a combater condições inflamatórias em todo o nosso corpo, ela também é responsável por ajudar a baixar os níveis de colesterol, diminuir os níveis de açúcar no sangue e contribuir para o bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular. Por possuir bastante água nessa fruta, ela pode ajudar a limpar tanto o nosso fígado, como os nossos rins. Ela é uma grande aliada, ela acelera a nossa digestão, fazendo com que o nosso corpo elimine o mais rápido possível vários resíduos e até mesmo que talvez estejam trazendo desconfortos intestinais. É muito importante lembrar, antes de fazer o suco da laranja, de tirar seus caroços. E também o sabor dessa fruta aqui é maravilhoso. Mesmo sendo uma fruta uma fruta um pouco ácida, ela pode ajudar também a alcalinizar o nosso corpo e diminuir e equilibrar o pH. Isso contribui para combater as ações dos radicais livres e, dessa forma, prevenir várias condições inflamatórias e condições que podem prejudicar todo o nosso corpo, principalmente as articulações. Por possuir bastante vitamina C, ela aumenta a produção do colágeno em todo o nosso corpo e ajuda na degeneração articular, ajudando assim a diminuir inchaços e dores articulares. Agora vamos misturar para finalizar o nosso suco. Agora que as frutas já estão devidamente cortadas, duas maçãs e a laranja, vamos colocar no liquidificador para bater. Vamos utilizar aproximadamente 250 ml de água, equivale a um copo americano de água. Você pode utilizar tanto leite ou água de coco. Fica delicioso das duas formas, ok? Agora vou colocar para bater por cinco minutinhos e eu já volto para mostrar esse suco já pronto. E o nosso suco já está pronto. Olha que cor linda de suco. Esse suco eu gosto de tomar ele antes ou depois de alguma refeição. Normalmente, quando eu consumo uma refeição muito pesada, eu bebo ele duas vezes antes de comer e depois, para ajudar bastante na digestão e eliminar o mais rápido possível as coisas que eu ingeri e que pode fazer mal. Se eu já estou com sintomas de má digestão, dores abdominais, ânsia de vômito ou sentindo o inchaço abdominal, eu tomo ele umas três vezes por dia, para ajudar a limpar o mais rápido possível. Você pode tomar das duas formas, mas para prevenção, normalmente eu tomo um copo antes do almoço ou antes da janta. Eu não costumo adoçar, porque a maçã já é bem docinha, mas se quiserem adoçar, fica à vontade. Esse suco aqui não podemos armazenar ele por muito tempo, pois ele perde as propriedades, principalmente da laranja. Quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até o final do vídeo e por já terem deixado o seu like. Não saia do vídeo antes de compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp, seus amigos e familiares, para incentivar a todos a melhorar a sua saúde de maneira mais natural. Um grande abraço para todos e te espero amanhã com mais uma dica incrível. Tchau!